Oi gente, eu vim mostrar para vocês a aranha da Turma da Galinha Pintadinha. Aqui vamos usar uma bola de uso cor 75, quatro bolinhas dessa pequenininha para fazer os pezinhos, o uso cor, desculpa, EVA laranja, duas bolinhas brancas para fazer os olhos, duas pedacinhos de EVA rosa para a gente fazer na bochecha, oito arame, esse aqui é um arame galvanizado, eu pintei ele de preto, passei no esmalte, esmalte preto pintei, porque aonde eu comprei não tinha o preto, mas vocês podem procurar que tem o preto já, tá? Peguei uma base arredondada, esse é de um copo, e curvei as perninhas. Depois de montada, a gente dá o formato melhor, certo? A gente vai encapar a metade da bola, o processo é igual para todos, tá? Todos vocês vão compensar o ferro, para esquentar o EVA, para facilitar na hora de mordar a bolinha. Esquentar bem quente. Esse aqui vai ser o cabelinho da aranha. Para quem quiser o molde, pede nos comentários que eu envio no e-mail, tá? Vamos precisar também de fazer a teia de aranha. Eu imprimi a teia, coloquei uma capa de encadernação, e passei cola quente, tá? Contornei com cola quente, e ficou assim. Ficou bem quente, e vamos encapar nessa bolinha. Estou usando um copo como suporte. A gente vai recortar o excesso bem no risquinho da bola, tá? Todas as bolas têm esse risquinho. Tenho a tesoura aqui, e recorte. Agora vamos colar. Um pouco do som. Um pouco do som. Vamos com a outra parte. Encaixando no outro RDA. Pronto. Aqui na parte do encaixe, vamos cortar a fita do próprio EVA. A espessura aí, vocês que escolhem, tá? Vou tirar o terceiro tacho. E vamos contornar a nossa bola. Assim. Tantando. Vai ficar assim, certo? Agora, a gente vai colar os ovos da aranha. Depois, vamos colar a fichinha do lado e do outro, para depois fazer a boca. Vamos lá. Com a caneta permanente, eu venho e faço a bolinha. Vamos lá. Agora, parte do xixinho dela e vamos desenhar com uma boquinha. Essa parte aqui, vamos pintar de preto também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu dou os retoques finais. Agora a gente vai colar o cabelinho da nossa areia sorridente. Vamos colar assim. Essa cola bem na emenda. Para colar aqui eu vou usar a cola permanente. Vou passar bem pouquinho da cola, daí ela fixa mais rápido. Se for bastante, ela não cola rápido, tá? Cola instantânea. Cuidado para não colar os dedos. Vamos lá. Agora o próximo passo, vamos fazer os pedinhos da areia. 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 Para os pezinhos, vamos pegar a bolinha Pequena E vamos cortar Dessa forma aqui Tá? Como se fosse um V Tá? Assim E assim Pegar o estilete Corta Ficou assim Agora a gente vai cortar ao meio Vou deixar o meio aqui da bolinha Cortar ao meio E temos duas patinhas A gente vai fazer isso com as outras Três bolinhas, né? Oito patinhas Depois eu dei uma finalizada aqui Para acertar o cabelinho dela Agora a gente vai colocar São oito, né? Vamos Por oito As oito patinhas, né? Como for, só depois a gente cola Certo? Ó, vou colocando, tipo, uma diferença de um dele Da outra Para poder dar a impressão Quatro do lado 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 Os pezinhos, se vocês quiserem encapar eles com EVA Sem problema Sem problema Mas os meus Eu vou pintar de preto Pronto Nossa areia já foi pintando Aí depois A gente vai colar ela E vai acertar os pezinhos Para que eles fiquem Certinho, tá? E do mesmo tamanho Então Eu já finalizei Tá? Minha aranha Piso uma sobrancelha nela E os pezinhos, tá? Eu colei Com cola quente, tá? Coloquei um pinho E depois eu vou Tentar esconder essa cola ali Com a tinta Tá? Da mesma cor E os pezinhos Eu pintei ele Estão molhados Depois eu pinto embaixo E a aranha Ficou assim Em cima da teia A teia Eu fiz Imprimir A teia Coloquei uma capa De encadernação E passei a cola quente Contornei com a cola quente Depois de frio É só desgrudar Tem que ser com bastante cuidado Porque gruda, tá? Mas vocês podem Colocar qualquer outro plástico Que seja duro E resistente ao calor Tá? Pra tá fazendo Ou em cima de um papel manteiga Também E pra quem quiser Pode colorir também Depois de pronto Pode pintar com a tinta Tinta de artesanato Que ela pinta, tá? Mas eu acho legal Transparente Assim mesmo E é isso aí Espero que tenha gostado E os moldes Se vocês quiserem Pede aqui nos comentários Que eu mando por e-mail Tá? Valeu